Hoje temos aqui o nosso entrevistado de hoje, o nosso vice-prefeito Gleitsonato. Para começar esse programa, recebemos hoje um outro canal de televisão fazendo as perguntas que hoje à noite vai rebater, então para a gente responder a população de grupir, para que vocês já respondam hoje, para que à noite não tenha mais o que falar, para não ter dúvida, no dia 15 de julho você anunciou que iniciaria as obras ali da estrada do trevo da praia, funcionários ali da UPA que foram demitidos, que você colocou em primeiro lugar em um vídeo nas redes sociais que lançou aí, que a saúde em primeiro lugar, com certeza a saúde em primeiro lugar. Boa tarde, Gleitson. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Uma das coisas que nós mais nos preocupamos em nossa vida é a questão do bem-estar social das pessoas, é a questão do desenvolvimento para a nossa cidade de Gurupi, para a nossa região sul e para o estado do Tocantins como um todo. Esse asfalto da TO365 que liga Gurupi até o povoado trevo da praia é um asfalto tão sonhado por todos nós moradores da região sul, porque ali nós vamos desenvolver o turismo, ali nós vamos dar uma melhoria para aquelas pessoas que trafegam nessa TO365 todos os dias. E nós estamos lutando, estamos trabalhando. Essa licitação, ela ocorreu no ano passado, mas a empresa que não conseguiu ganhar a licitação, ela entrou na justiça recorrendo. Então foi feita uma nova licitação por parte do governo do estado, nosso governador Mauro Carlesi, que tem trabalhado e muito pelo estado do Tocantins. Essa licitação, ela aconteceu, ela foi homologada e a ordem de serviço vai ser dada agora, nos próximos dias. A ordem de serviço para a pavimentação da TO365, que liga o povoado do trevo da praia até Gurupi, a ordem de serviço vai ser dada. Então nós temos que torcer para que as coisas aconteçam. Nós temos que torcer para que as coisas realmente saiam do papel. E não torcer contra. Nós temos que ser totalmente de acordo com que o progresso chegue. E graças a Deus, essa nova licitação já passou o prazo de recurso da empresa que não conseguiu ganhar a licitação. Já foi percorrido todos os prazos. Então não existe a empresa que perdeu tentar mais recorrer na justiça. vai ser homologada e a ordem de serviço vai ser dada nos próximos dias. Então para aquelas pessoas que torcem contra, podem ter certeza que vai sair sim do papel, que o nosso governador Mauro Carlesse tem trabalhado e muito, que isso vai favorecer e muito a nossa cidade de Gurupi e toda a região sul. Obrigado.